Agadagadá, rachabagadugwabá Quando eu pegar os caras que começavam, eu vou pegar os meninos com... O cara tá de efeito de status ali, viu? Efeito de status e um bracelhar Vamos dar o seu povo, cháu Gatando com seus homens, rapazobá O que? Gatando com seu fai espérito Você sentiu a rigaça, rapazobá Shut up, nigga. Saberigada? Yo, faggot ass. Shambangu, you do. Ha, garabo. Stupid ass motherfucker. Down like the old ass. Oh, no. I'm going to go. Oh, no. Now I'm going to go to B. Acabe com o inimigo sem perder todos os seus reforços Eita, pô, mas com essa build aqui eu vou elevar um fumo, não dá desgraça Aí, né, build do pau mole não dá, né, velho Essa é a famosa build do pau mole Não, tô recolocando a build aqui de volta O cara ficou puto comigo, me chamou de madafucka, viu que eu tava falando em árabe com ele Madafucka não, bro Mata, mata Cheguei Tem cima, tem cima Ó, dois embaixo, na esquerda Agora bombinha Bolinha Peraí que eu só preciso botar mais uma modificação aqui Caralho de péspera, minha tá com, é pra tá com 13 To aqui já O Belmau subiu lá Subiu O cara bota um Sniper, sniper, interrompa Minha guiada de traidor detectada Ah, tem um cara aqui, ó Um eu matei aqui, ó Tem um, tem um outro Olha o cara lá Esse aí se fudeu Ele tava com uma comédia animadora É, vagabundo Nossa, tem só na cabeça dele Tem só na cabecinha, ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó Matei um aqui, ó Esse time é no bom É muito núbio Olha o cara aqui, ó Olha o cara aqui, ó Esse já era também O cara aqui Dá pra matar Ih, ele te matou, fã? Tá aí, cai, Tiago Matar de você, véi Foi Dá pra te rever aí Não Não dá, velho 159 Os cara é no bom Deu pra ver É Matou porque tá com arma mais rápida Mais EPS Olha o meu Mó deu foto O Belmó vai levar a fuma ali O Belmó O cara foi fazer o que lá O cara é no bom Mas também é Pra tanto, né? Mas não tá três, né, filho? Vamos cooperar Vamos cooperar Eita porra Morreu? Um agente precisa de ajuda É isso aí Cadê, cadê, cadê Tem quantos aí que não teve? Ah, o cara aqui em toa Não, não, filho O cara aqui em toa Tem a pica grossa não, roubado Não, não Eu atirei nele também Tem um, tem um por aqui Ah, o cara tá aqui Snipe em cima Vou descer aqui Ah, eu vou vir pra trás Quebrei a proteção Cuidado, volta Recua aí, tem três aí Cadê os outros times Eu sei não Deixa eu ver aqui Eles estão no mapa ainda A gente tá com uma mesa Vamos lá Vou esperar vocês aqui, né Aqui, conta Tem cara aqui Ai, no Picar aqui E esconde Viel contar ai, 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 vamos recorrer Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ah, o cara tá com dor no piso Aonde? Foi Ai, tô jogando cegueira Ai, calma aí, eu peguei a parede A luta já passou da metade Agora nessa aqui eu tô jogando demais Nessa aqui eu tô conseguindo jogar O cara jogou o efeito estátua ali, mas não derrubou não Os caras tô com uma vez Não tô nas minhas costas ou na frente É, o que estavam fazendo comigo ali Sempre 3-1, 3-1, 3-1 É, os caras são... Consebem me derrubar quando é dois, pô Dois ou três, hein Não, os caras começaram a jogar direitinho agora Os caras começaram a jogar direitinho agora Os caras começaram a jogar direitinho agora Mas essa torreta dele não dá muito dano não Tá mais última aí Ai Meu Deus Tchau 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 Tchau